A CIDADE NO BRASIL Lá vem a turma! Os meninos enganaram as meninas se vestindo como um monstro? Aí vai! Tininha estava fantasiada de príncipe e foi confundida com um garoto. Assim, ela descobriu o segredo dos meninos. E teve a ideia de dar o troco. É a vez das meninas. Eu acho que eu tive uma ideia para a gente dar o troco! É a vez das meninas! Oi, Jura! É, e aí, beleza? Lembra de mim? Ah, claro, lembro sim. Tu é o... 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 Tiago! É, é isso aí. Eu tinha me esquecido. Mas e aí, o que que manda, Tiago? É que, é que ontem tu, tu me disse que queria ser um jogador de futebol. É, é isso aí mesmo. É que acontece que, que eu também quero. Ah! E hoje, no fim da tarde, vai ter, vai ter um técnico de um time muito famoso ali na pracinha. Ah, é mesmo? É, e se, e se a gente passar numa prova, a gente pode ganhar uma vaga no time! É, bah, que massa! E que prova é essa? É, a gente tem que chegar fazendo embaixadinhas. E, e tem que ficar fazendo as embaixadinhas o tempo todo. Ah, embaixadinha comigo mesmo, eu tô dentro. Ah, a gente se vê então no fim da tarde. Ah, beleza. Ah, 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 peraí, peraí, peraí. Ô, Tiago, eu não te conheço de algum lugar, não. Essa tua cara não me é estranha, sabia? Não! Ah, eu quero dizer não! Bom, eu tenho que ir. Ah, tchau! Ah, tchau! É, tá. Então tá. Bom, bora treinar embaixadinha, né? Olha só, eu tava pensando numa coisa, tá? Diz, o que que foi? Meninas, meninas, deu tudo certo! O jura caiu direitinho! Hum, muito bem, Tininha! Agora tu pode vir atrás dos outros. Mas a gente sabe o que a Tininha vai dizer pra eles? Ai, a gente sabe, sim. Eu já cobrirei tudo com a Tininha. Ah, 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 ah Um técnico, um cientista da NASA. É, e ele está procurando jovens astronautas. E pra ter chance de ser escolhido, tem que mostrar que a gente sabe caminhar na Lua, né? É o que eu sei. Ah, olha só, que estranho, né, cara? Porque o Thiago também foi me procurar ontem. Mas pra mim, ele disse que ia ter um técnico de um time de futebol por aqui. E que eu tinha que ficar fazendo embaixadinha e tal, essas coisas todas. Olha aí, olha aí, o Tim tá chegando. E aí, meu? Ó, gente, e aí? Só que que é, o Thiago, ele me contou que hoje um famoso empresário do rock ia vir aqui na praça, né? Ele disse que o cara é fã de guitarra e se eu fosse bom o bastante, o cara podia até me contratar. Aí, cara, que massa isso. Mas por que a cartola, hein? Ah, o Thiago disse que todos os caras que ele contrata usam cartola. E usar uma ia passar assim uma confiança pro cara, né? Mas que bagunça é essa, hein? Ó, mãe! É, olha, tu nem sabe. A gente tava aqui e tu... Peraí. Ah, cadê o Thiago e toda aquela gente que ele disse que ia estar aqui, hein? É, espera um pouquinho, Tuca. É, Tinta, vocês não ficaram com a impressão de que já conheciam aquele menino com sotaque estranho? Ó, eu sim, eu sim. Eu também! Tininha! Oi, sim. Oi, gurias! Oi, Nina! Oi! Oi! Oi, craque! Olha aqui, ó, podem rir à vontade, tá? Mas lembrem-se que quem ficou de castigo foram vocês. Ai, tá, mas valeu a pena pra gente se vingar da história do... Ai, pá! Ah, tá, ok. Então, nos consideramos kits. Combinado! Tá, tá bem? Ninguém de agora em diante engana ninguém, tá? Ninguém. Tá, legal, combinado. Então, já que não tem mais castigo, vamos pra praça brincar! É muito importante carregar pouco peso na mochila para não machucar as suas costas. Mas se tiver que carregar peso, é melhor que use mochila de rodinha. Então, é a roupa com esse lenço vermelho no pescoço. E tu me aprenda. Mais florida que uma roseira na primavera! Ah, são seus olhos, são seus olhos. Buenas, que me espalham porque tá entrando no ar mais uma edição do seu Jornal Legal. A notícia regional. E hoje, vamos mostrar um pouco dos costumes e tradições que temos aqui no Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, os trajes típicos. Muito utilizados nas festas tradicionais gaúchas. A NET está usando um vestido de prenda com uma rosa enfeitando o cabelo. Ai, que elegância! A roupa veste uma bombacha cinza com detalhes nas laterais chamados fabos de mel. Uma guaiaca de couro na cintura e botas também de couro. Ah, uma elegância galdéria! Que maravilha! E para falar um pouco mais sobre os costumes gaúchos, nós temos no programa de hoje a participação de um convidado louco de especial. E ele já está conosco no estúdio e vai dar uma palavrinha com a gente. Como vai o senhor, seu Bagé? Bah, mas que tal essa? É uma honra pra mim participar do Jornal Legal. Tô mais facer que mosca em tampa de xarope. O senhor está me escutando bem. Melhor que aparelho de surdez com pilha nova. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o chimarrão? Não só falo como bebo. O chimarrão é um chá feito de erva mate. E a erva mate é de origem indígena. Ele é servido quente e tem um gosto amargo, mas é pra lá no especial. Ah, mas é muito importante que o vivente tome tudo que foi servido na cuia. Pois no final do mate, a cuia tem que roncar. Muito obrigada, seu Bagé. Foi maravilhosa a sua entrevista. Oi, o que é isto, arroba? É o ronco da cuia. E não podemos esquecer também que aqui tivemos importantes contribuições da colonização portuguesa, espanhola, alemã, italiana e muitos outros imigrantes que aqui chegaram e construíram a nossa história. E com essa notícia regional, terminamos mais um... Jornal Legal, a notícia louca de especial. Tchau! Tchau! Ah, roupa! E aí, gostou do meu chapéu? Roupas imaginárias. Mexa-se! Acho que eu exagerei no doce. E aí, já sabe que vai vestir mais tarde? Experimente! Que chique, hein? Lerá! Tudo de bom! Oi, Samuca! Oi, Tininha! Como é que tá? Eu tô bem, mas... Eu vou ter que ficar na tua casa por um tempo. Tudo bem? É, bem... É, por mim, tudo bem. Mas eu posso perguntar por quê? É que a Maíra tá furiosa comigo aí na rua. Oh! E por quê? É que um dia desses, o Paco enterrou um mocinho na praça E depois de vários dias, ele achou de volta. E eu achei a ideia bem genial. É. E eu decidi fazer isso também com um brinquedo pra não ter que carregar até em casa. Ai, 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 ai. E eu decidi fazer a mesma coisa com a boneca que a Maíra tinha me emprestado. Peraí, deixa eu adivinhar. Daí, o Paco encontrou o ossinho e tu nunca mais encontrou a boneca, né? Isso! Foi isso mesmo que aconteceu. Mas, Tininha, o Paco encontra o ossinho porque os cachorros têm uma coisa que nós humanos não temos. Rabinho? É, focinho, na verdade. Eles têm faro e conseguem achar as coisas e reconhecer as pessoas pelo cheiro. Ah, mas então, como é que os piratas encontravam de volta os tesouros que enterravam? Eles tinham que deixar o lugar marcado com um X bem grande e fazer um mapa e tudo. Não era nada fácil. Ah, e eu tenho esse livro que tu vais gostar. Se chama Os Vizinhos Piratas. Que legal! É a história de uma família pirata que vai se mudando de cidade em cidade. Numa delas, o filho pirata faz amizade com sua vizinha, uma menina chamada Matilda. Ó, pode levar pra casa e pedir pra Maíra ler pra ti que se quiser. Ah, lê pra mim. A Maíra tá braba comigo e vai querer dar com o livro na minha cabeça em vez de ler pra mim. Tá bem. Já que tu vai ter que ficar aqui escondida mais um tempo, né? Oba! Obrigada, Samuca. Ler é mesmo tudo de bom! É. Galeria de Arte E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto